Fala pessoal, Rodrigo Costa falando no blog eletrônica para todo.com Seguinte, ainda continuando aí, não é uma continuação não, agora é uma porrada final Continuamos sim com a MBZ, Rodrigo, placa MBZ, MBZ Pro Mega RF Edition Última versão da placa disponibilizada pelo pessoal da Max Blitz O CEO, o chefão lá é o senhor Marcelo Maximiano, gente super boa, muito bacana e super atencioso Então é o seguinte, apareço antes do vídeo do Marcelo para fazer essa abertura Meio que... estou abrindo a festa? É, mais ou menos Então pessoal, clica logo no curtir, compartilhe o vídeo, excelente placa Mas Rodrigo, o que essa placa faz? Vou redimir rápido aqui Não tem Arduino Uno? Quem não conhece Arduino Uno, peraí, digita aí no Google Mas para quem conhece Arduino Uno, é um Arduino Standalone, baseado no Uno Utiliza o mesmo microcontrolador ATmega328P Mas cara, o Marcelo, ele deu um boost na placa A placa é top, alta qualidade, fabricação impecável E o mais bacana, teve dúvida? Você pode falar com o proprietário da placa Rodrigo, se eu tiver dúvida, posso falar contigo? Fica à vontade Eu aqui faço um transporte, a gente fala com o Marcelo e a gente responde a tua dúvida Mas ó, o vídeo que vem agora, fiquem ligados, compartilha esse vídeo Deixa o teu like, para dar força aqui, tanto para a gente do Eletrônica para Todos Quanto para o pessoal da Maxi Bleach, que é o Marcelo E pessoal, vocês vão assistir a um espetáculo de explicação Características técnicas totais sobre a placa Desde a placa de circuito impresso até os componentes que vão populando essa placa Fiquem ligados e vou calar minha boca Deixa vocês com o vídeo agora Pá, tchau! E aí galera, tudo bem? Hoje vou fazer o review da nova placa Max Blitz A MBZ Pro Mega RF Edition Vamos começar vendo as características da placa de circuito impresso A placa tem 10x5,7 cm Ela tem dupla face e proteção contra oxidação com acabamento de superfície Hessel Que faz nivelamento de soldo com ar quente A espessura da placa é de 1,6 mm E ela foi feita com fibra de vidro do tipo FR4 Ela tem furos metalizados que fazem a ligação elétrica entre as camadas da placa O diâmetro das vias é de 0,3 mm A camada de cobre tem espessura de 1 a Z Ela tem máscara de solda vermelha E legendas na cor branca nos dois lados da placa A MBZ tem uma mini placa universal com conexões iguais a uma breadboard Na parte de baixo da placa tem legendas com os valores dos componentes tornando bem fácil a sua montagem Agora vamos ver a placa montada e suas funcionalidades A MBZ é um Arduino Standalone 100% compatível com o Arduino Uno Sendo assim, ela usa o microcontrolador ATmega328P Ela já tem os resistores de pull-up para conexão I2C Os headers dos pinos do microcontrolador tem a mesma disposição do Arduino Uno Sendo assim compatível com shields de expansão Ela tem duas conexões para cada pino Podendo assim serem soldados pinos machos O que facilita você utilizar jumpers tanto macho como fêmeas Ela tem header ICSP que permite usar um gravador AVRSP E tem header I2C para módulos RTC Como o DS1307 e o DS3231 A MBZ tem dois reguladores de tensão Um de 5V e outro de 3.3V Enquanto numa placa Arduino comum a alimentação de 3.3V é limitada a 100mA A MBZ suporta até 800mA Ela tem dois LEDs O vermelho é de indicador on-off E o verde está ligado no pino 13 do ATmega A MBZ tem entrada de corrente contínua principal e secundária Com diodos de proteção e diversão de polaridade Nesse outro lado da placa tem um header para ligar uma placa FDTI Que serve para programar um microcontrolador através de uma porta USB Ela tem dois push buttons Um é de reset e outro ligado à porta D4 Estando livre para você utilizar nos seus programas Aqui são os conectores padrão de alimentação e portas analógicas Nesse lado tem um conector A2C extra Para ligar sensores ou um display OLED Também tem um buzzer Que possibilita você emitir avisos sonoros Outro recurso exclusivo da MBZ RF É que ela tem oito portas digitais extras Providas pelo circuito integrado PCF8574 Na parte de comunicação de dados A MBZ tem um conector próprio Para o modo NRF24L01 Que é um transmissor receptor de rádio 2.4 GHz Na parte central da placa tem uma mini breadboard universal Que nas laterais tem pinos de alimentação de 5V 3.3V GND Perto dos pinos RX e TX Tem um header de alimentação 3.3V Para ligar um adaptador para o módulo ESP01 Podendo assim ter conexão Wi-Fi para acesso à internet Como você pode ver A MBZ RF é uma placa cheia de recursos Para facilitar o desenvolvimento de projetos Vamos aqui colocar ela ao lado de um Arduino Uno Para você comparar o tamanho Apesar da MBZ ser maior do que um Arduino Uno A parte do microcontrolador Fica aqui Aqui nessa parte O resto do espaço da placa É para as funcionalidades adicionais Que você não tem no Arduino Uno comum Vamos ver agora cada uma dessas funcionalidades Então temos aqui uma MBZ completinha Com todos os recursos prontos para serem utilizados Comparando com o Arduino Uno Como já foi dito Ela é maior mas porque tem muito mais recursos Se você for comparar Nesse espaço aqui está o Arduino Uno Só nesse canto aqui o Arduino completo Aqui você tem uma mini breadboard Aqui portas adicionais Comunicação E outros recursos Que você não vai encontrar aqui Numa placa de Arduino Outra característica exclusiva da MBZ É essa placa universal Que pode ser utilizada para você finalizar seus projetos Dentro do soldado em uma placa única Mas se você vai usar a MBZ para desenvolvimento Você pode colocar essa mini breadboard Colando ela aqui com adesivo Ou parafusando E se depois de prototipar Você quiser deixar o circuito definitivo É só remover a breadboard E soldar os componentes na placa Vamos ver como programar a placa Você pode utilizar Essa placa FDTI Que é um adaptador serial USB Na MBZ já tem um conector padrão para FDTI É só encaixar aqui E colocar um cabo mini USB Assim você pode programar Utilizando a IDE do Arduino Pela porta USB Da mesma forma que você faz com o Arduino Uno comum Agora é só escolher a porta serial Escolher o modelo da placa Que é Arduino Uno E pronto É só fazer o upload do programa E já está tudo funcionando Para que isso funcione Assim como no Arduino Uno O ATmega tem que ter o bootloader Para carregar o programa Os kits da MBZ já vem com o ATmega Com o bootloader Mas outra forma de programar O microcontrolador É utilizando um programador AVR-ISP Como esse USB ASP Que é baratinho Custa menos de R$ 30,00 Essa parte aqui você conecta no USB do computador E essa outra no header e CSP da MBZ Na ideia do Arduino você escolhe o programador USB ASP E no menu Sketch usa a opção carregar usando o programador Dessa forma seu programa é gravado diretamente Sem utilizar o bootloader Se você quiser gravar novamente o bootloader Basta vir no menu ferramentas E utilizar a opção gravar bootloader Outra vantagem de utilizar esse gravador É poder utilizar o Atmel Studio Que é uma ideia profissional de programação A alimentação da MBZ Pode ser feita pelo conector FDTI Que aí pega a alimentação da USB Eu já tenho aqui Esse circuitinho Acionando esses dois LEDs aqui Ou você pode conectar Uma fonte de alimentação padrão Aqui no conector Aqui eu estou ligando Uma fonte de 12V Ou se você quiser utilizar Uma bateria de 9V Usando o Pugio P4 Também pode conectar ele diretamente Aqui no Pugio de alimentação Mais uma opção interessante Que tem na MBZ É que você pode conectar aqui A fonte principal de alimentação E pode conectar uma bateria Nesse conector aqui De alimentação secundária Que é uma alimentação backup A MBZ tem um circuito O-Ring Com diodos O que faz com que a alimentação Quando a alimentação principal Está sendo fornecida E nesse caso Ela tem que ser superior A alimentação secundária Como está aqui A alimentação de 12V Se eu tiro Automaticamente Transfere para a de 9V Da bateria E quando a conexão De 12V Está conectada Não passa nenhuma corrente Pela bateria Então ela fica Sem consumo Então dessa forma Você tem um circuito Backup de alimentação É muito comum Durante a sua programação Você precisar De um push button Para acionar alguma coisa Com a Arduino Você vai precisar De uma breadboard Para colocar esse botão Na MBZ Você não vai precisar disso Pois além do botão de reset Ele tem um botão Ligado à porta digital 4 Assim você pode acionar Diretamente Utilizando o botão da placa Esse botão Está ligado No modo pull up Então ele não precisa De resistor Você só precisa Inicializar ele Como input pull up E na hora de verificar No if Você só precisa Colocar invertido Porque no modo pull up Quando você pressiona Ele fica no estado low Então Verifique Se o botão estiver low Aciona O que você precisar A MBZRF Tem um buzzer passivo Na placa Vamos ligar a placa Para vê-lo funcionando Como você pode ouvir Com o buzzer passivo Você pode emitir sons E até tocar melodias monofônicas A porta onde ele será conectado É configurada por esse jumper Aqui ele está ligado A porta digital 3 E agora passando o jumper Para o outro lado Ele está conectado A porta digital 9 Se você precisar Conectar o buzzer A uma porta Diferente Da 3 ou 9 Basta remover o jumper E ligar um fio Ao pino do centro E depois Ligar no pino do Arduino Que você quiser Por exemplo Vou ligar aqui No pino 10 Uma característica do Arduino Que ajudou a torná-lo Extremamente popular É a capacidade De usar shields Com shields Você pode facilmente Expandir as funcionalidades Do Arduino E já que a MBZRF É 100% compatível Com o Arduino Uno Ela também aceita shields Basta encaixar E pronto Assim você pode facilmente Acrescentar novas funcionalidades A sua placa MBZ A MBZRF tem dois headers I2C Que podem ser utilizados Para ligar qualquer módulo compatível Como por exemplo Esse módulo RTC 10-32-31 E esse display OLED I2C Esse header de cima Já tem a sequência de pinos Própria Para ligar módulos RTC E esse aqui de baixo Já tem a sequência de pinos Compatível com alguns displays OLED Com conexão I2C Como você vê Isso facilita bastante A prototipação Se o display que você for ligar Tiver uma sequência de pinos Diferente É só ligá-lo com o fuse jumper A placa já tem os resistores De pull up Que são necessários Para a conexão I2C funcionar Enquanto o Arduino Uno Tem 14 portas digitais A MBZRF tem 22 portas digitais Essas oito portas extras São conhecidas pelo CIP-CF-8574 Que é ligado ao AT-Mega Por uma conexão I2C Essas oito portas digitais Podem ser utilizadas Tanto para a entrada Quanto para a saída Aqui nesse exemplo Temos um display LCD Ligado ao Arduino Uno Ele ocupa seis portas digitais Deixando livre apenas oito portas Aqui na MBZ O display foi ligado Nas portas adicionais Deixando todas as 14 portas Do AT-Mega disponíveis Além de mais duas Que não foram utilizadas Nas portas extras Tendo assim Um total de 16 portas disponíveis A MBZ Pro Mega RF Edition Tem esse nome Por conta desse módulo O NRF24L01 É um módulo Transmissor-receptor Wireless De 2.4 GHz Aqui nesse exemplo Eu tenho duas placas Se comunicando Usando o módulo O módulo NRF24L01 Quando eu pressiono o botão aqui Eu comando o LED Lá do outro lado Isso é muito fácil De ser implementado E esses módulos São os mais baratos E o alcance deles É mais curto Algo em torno De 10 a 20 metros Mas temos outros módulos Como por exemplo Esse aqui Esse aqui Esse aqui já é diferente Ele tem uma antena de cerâmica Diferente da placa comum Que é uma antena No circuito impresso E com isso Ele tem um alcance maior Acima de 200 metros Mas A conexão dele é diferente Então tem essa plaquinha adaptadora Que acompanha a MBZ RF Se você quiser utilizar Essa placa com antena de cerâmica É só usar o adaptador Mas você pode usar também Esse módulo PA mais LMA Que tem essa antena de 2 dB Que é bem mais potente E pode transmitir dados Além de 500 metros Com isso Você pode construir Uma rede mesh E ter uma centena De módulos Arduino conectados Transmitindo dados Entre nossos servidores E escravos A conexão é idêntica Conectando ela aqui Funciona do mesmo jeito Bem fácil de utilizar E você pode também Utilizar essas antenas maiores São as chamadas Antenas IAGI Ou as antenas espinha de peixe Com ela Você pode atingir Distâncias bem maiores Em linha direta Assim Você pode conseguir Coisas acima De 2, 3 quilômetros De distância A outra placa Que eu projetei A MBZ Pro Mega Wi-Fi Edition Já tem suporte Ao Wi-Fi Direto na placa Ela tem um conector Aqui pro SP01 E tem um chip 4050 Pra fazer a conversão De sinal De 3 volts Na MBZ RF Apesar de parecer Que tem um conector Parecido Na verdade É pro conector de RF Mas nem por isso Ela deixa de ter suporte Pro Wi-Fi Aqui você Recebe junto com a MBZ Essa placa adaptadora Que você conecta O módulo ESP01 Aqui Tem alimentação Dados E aqui você conecta Você pode escolher Se vai ligar Via software serial Na D2 D3 Ou hardware serial Na RXTX E aqui tem Os pinos de alimentação Que acompanha É só conectar E usar normalmente Como você sabe A SP8266 Pode ser Programada E você pode ter um programa Rodando dentro dela Da mesma forma Que você programa O Arduino Pra você poder fazer isso Esse módulo Já tem aqui Um conector Pra FDTI É só conectar O módulo FDTI A alimentação Vai vir da própria MBZ Assim é só conectar Na USB do computador Usar a própria IDE Do Arduino Pra fazer a programação Usando a linguagem Que você está acostumado A usar no Arduino Vira essa chavinha daqui Pressiona o botão Reset E transfere o código Pra placa Vira a chavinha Com modo de execução Aperta o Reset E pronto E ainda você tem As duas GPIOs Da ESP8266 Disponíveis para utilizar É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E curtam o vídeo Até a próxima Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle E aí E aí